Música O relator, ministro Sidney Benetti, entendeu que para verificar se o delegado tinha a intenção de ficar com o veículo, seria preciso reanalisar fatos e provas, o que deve ser feito durante o curso da ação penal. Com isso, negou a habeas corpus. A denúncia do Ministério Público da Bahia não foi recebida em primeira instância. O juiz entendeu que não ficou comprovada a intenção do delegado de ficar com o carro encontrado pela polícia. Os promotores recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado, que aceitou a denúncia. De acordo com as investigações, o carro foi achado pelo próprio dono em um estacionamento de um shopping em Salvador. Estava com placa fria. O delegado teria rodado com o veículo durante 27 dias, cerca de 8 mil quilômetros. No habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa afirmou que o delegado foi acusado apenas de usar o veículo para se locomover de Feira de Santana para Salvador. E isso não seria a apropriação. E ainda, que o simples uso de algo pelo servidor público, mas com a intenção de devolvê-lo, não caracteriza crime. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto